Onde dizem que eu estou, onde eu nem entro mais Trocaram a intimidade em busca de sinais Correndo contra o tempo em suas construções arnais Somente a minha graça já não o satisfaz Homens dizem que eu habito onde eu nunca lutei Sou santo e não habito onde o orgulho é rei Ouros em templos não atraem o meu favor Eu não habito em templos, eu habito no louvor Pra que riquezas se eu decidi ir lá De onde a glória não dá pra comparar Pra que tesouros se eu decidi os meus Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz perder Eu não sei se eu decidi ir lá Eu não sei se eu decidi ir lá